E é Gado Grau, tamo aqui com mais um vídeo, já deixa o like, se inscreve no canal, segue nossas redes sociais, vai tudo aí ó, aparecendo embaixo do vídeo Oi Gado Grau, vamos voltar aqui a gravar o vídeo, faz tempo que eu não trago ela aqui pra vocês né mano, enquanto o sorteio dela não sai, pra quem não sabe mano, tá rodando a açãozinha dela Só entra lá no Instagram que lá vai ter o link, tá mano, eu não gosto de deixar nada de link aqui no YouTube, já que o YouTube não gosta né mano Mas é só ir lá no Instagram dos vídeos do Grau, o que vocês acham, todo dia eu vou estar postando stories, pra não conseguir vender rapidinho isso daí E Gado Grau, não veio trazer um vídeo com ela, que vocês sabem né, terminou um projeto, automaticamente é muito difícil eu começar a gravar andando com ela e tais Pelo fato que vocês não curtem muito, tá ligado, já olhei isso, já percebi isso, não é a toa que mano, até na moto chega a ser impressionante mano Eu gravei um vídeo, subi lá um monte mano, o bagulho não deu nem 2k de visualização, fiz um vídeo mostrando as peças ali ó, 20 mil visualizações Olha como é bizarro a diferença mano, e o interesse de vocês mano, vocês gostam quando eu faço as coisas mano, troca peças, as coisas e até mandei de casa Mas é vivo ou andando já era, tinha que ser impressionante, mas hoje vamos pegar e dar uma voltinha mano, pra não ficar também aquela coisa de voativa de só gravar em casa Vamos pegar ela, dar uma voltinha, ver como tá, que faz tempo no ano, chefei né, essas coisas Desenboga do Grau, mano, faz tempo no ano que você deu aqui Nossa, bagulho é mó fraco ó, tô com eles Vamos ver se o altinho tá aqui É que ela tá fria ainda Ó, tranquilo Por um mês parada Ah, não falei pra vocês Ah, eu fui tirar lá da garagem Abri a torneirinha aqui pra descer a gasolina Vazou tudo a gasolina Boa travada Aí nós abriu, deu aquele talentinho Tchau, tchau Tchau Ó, tchau Tchau Tá vendo tá? Ah meu Deus! Mulher devagar assim bicho Ah meu Deus! A maior brisa a andar! Não senti não essa diferença não! Acho que eu andava bastante que nem... Nossa que negócio de outro mundo! Vamos ver se o altinho tá vendo Tá Ah! Olha eu a patra! Não ouvi que o carro é apanado! Mano! Ela limita muito rápido assim tipo comprar da moto sabe? A moto mano vai andar muito! Comprar da motorizada! Vai ter um arranque da hora dois tempos! Olha isso! Ela chora muito rápido! E ó que esse motor anda bastante hein! Lembrando! Tem que sempre lembrar vocês! E isso é uma percepção de quem tá acostumado a andar de moto! E moto tem marcha né velho! E isso aqui já não tem! É só uma marcha! Tipo o Oscar pra trás agora! Tem que respeitar muito esses bagulho! Se não estoura o motor! Chegamos na rua! Chegamos na rua assim né! Nunca esquecer sempre de ir pra rua! Mano! É o único lugar sem erro! Que dá pra vir e ficar tranquilo! É o lugar perto de casa sabe? Caso ela quebra! Caso ela quebra! Eu não tô tão longe de casa! Vou esperar o outro! Olha ele aí ó! Chegou! Chegou! Aia! Não dá pra falta! Ah? É o suficiente! É o suficiente! Hã? Já o suficiente! É o suficiente! Outros que é, é melhor que a Twista Boa, tinha soltado escape Esses escapes aqui soltam mó fácil Não sei porquê Tá bom Olha o Eltinho Ô bicho abopo Grau Tá doido Ai Gabi Grau, deixei ligado E como vocês vê Embora Caraca já esfriou Ó bichinha Tava até saindo uns graus aqui mano Vamos ver se sai um grau ali Vamos ver se sai um grau ali Ó Ó Música 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 na descida o risco está preso toma filhos é grau de um lado e grau do outro naquele modelo é só um top já está muito rápido é só um passadão ai credo não vejo a ordem olha olha um tapa é um tapa vocês entendem que é um tapa ele está doido que não fosse um motor de maio ai cara olha 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 sei É louco, é um tapa Caramba, como é bom pra inclinar Essa aqui é a pura Ó, mais um, só olhar a ver se tem Não, aqui não, aqui não Na descida, na descida Não vem ninguém É, garra do grau Um grau até ali na frente Aqui já era hora de saída Se comporta igual um ser humano normal Apertando a tensão Olhando pra ver se tem gente correndo na rua Não tem ninguém, ó Pronto Tá, puxa Abriu, abriu, abriu Abriu Um cara da alta e da escola, mano Furando sinal, cara Olha o que você furou ali Abriu bem na rua que eu fui passar É, garra do grau Finalizou o vídeo por aqui Espero que tenham gostado É, nois, falou Até o próximo vídeo Tchau